Música Bem, eu tô aqui na Cinelândia divulgando um projeto social que eu faço é palhaçada coisa séria, espetáculos em comunidade, escolas circense quanto a mímicas sobre prevenção das drogas é que é um trabalho, um lugar bacana, as pessoas colaboram, dão atenção apoiam a arte, a cultura, eu tô divulgando Música A base fica em realengo e a gente faz apresentações, espetáculos no Rio de Janeiro todo O Carioca é muito solidário Não tava brincadeira, palhaçada coisa séria Música